Fala pessoal, beleza? Aqui é o Nerd de Dinheiro e sejam todos muito bem-vindos ao primeiro Arte do Siege do ano de 2020. Vocês estão empolgados? A jogada de hoje é fresquinha, fresquinha, acabou de sair do forno. É um clutch 1x4 que o Souls da Elevate vence em cima da equipe da Black Dragons. E ela foi apelidada de Onipresença. E eu tenho certeza que vocês vão entender o porquê. Bom pessoal, vocês todos já devem estar sabendo que a Pro League temporada 11 começou nesta semana. E teremos jogos todas as terças e quintas à noite. E eu recomendo vocês irem assistir, porque essa super jogada já aconteceu nesta terça-feira, dia de estreia da Pro League, logo no jogo de estreia da Pro League. Nomeamos essa jogada de Onipresença, porque o Souls consegue enfrentar todos os adversários independente de onde eles estão. Veja como que ela aconteceu. A gente vai vendo que ele tá dentro da área de bomba e ele pode atrapalhar demais. Não viu ninguém por enquanto. Vai tentando rotacionar pra tentar se esconder, se proteger mais uma vez na DM. Tá vendo o jogador do outro lado, foi varado, fica pressionado, não sofreu nenhum dano ainda. No momento da virada, tem jogador por baixo, ele ainda não sabe da posição. Vai tentando varar, olha o plano desativador, sozinho agora. Quem será que leva com 8 segundos? Raio subsônico, retalha. Já pega a primeira eliminação em cima do Souls, meu Deus do céu. Será que ele vai garantir mais um agora? Ele roda e a rodada vai pra Elevente! APD não encara o Souls de frente. Ele vai levando o round e o match point 6x5 pra Elevente, retalha. Que jogo, meus amigos! Essa jogada é uma excelente demonstração de maestria e habilidade em um dos momentos mais tensos da partida. Se você reparar, o jogo tá empatado no 5x5 e quem vencer essa rodada teria a chance de ganhar os pontos da vitória, já que abriria o match point de 6x5 e a partir daí a equipe que ficou pra trás só consegue empatar o jogo. Lembrando que na Pro League, ou você ganha ou perde ou empata. Não tem overtime pro desempate. Então, essa rodada iria definir qual das duas equipes iria pro match point pra buscar a vitória, enquanto a outra buscaria no máximo o empate. E logo aí a Elevente já fica num 1x4. Uma situação quase impossível pro Souls. Ao longo da rodada, vocês podem ver que a Elevente tentou uma estratégia super bem bolada de dominar o PC, impedindo a Black Dragons de entrar e ficar com controle de metade do mapa. A estratégia é super inteligente, contando com Smoke na quina do corredor L, Doc e Jäger dominando a região dos PCs, Bandit dominando os escritórios e um monte de pixel pré-montado pra permitir que cada um da defesa pudesse meter balinha em quem entrasse no PC ou na escada leste. A defesa é realmente muito boa, mas ela pode ser conteúdo de um outro vídeo aqui no Arte do Seed, porque o verdadeiro herói foi de fato o Souls, já que essa defesa começou a craquelar e implodir quando o PZD abriu a first kill em cima do Will e dali a Elevente foi só desmoronando. A grande questão é que os dois yokais do Echo ficaram intactos dentro do Bomb. Um estava no arsenal e o outro aparentemente estava nos arquivos. E isso foi a salvação. Porque o Souls até poderia colocar os yokais pra defender os PCs, ou sei lá, ajudar nessa estratégia doida aí da Elevate, mas ele fez o mais inteligente, guardou tudo dentro do Bomb Site. Só que agora, meu jovem padawan, preste atenção no que o Souls faz com o Echo, porque tudo que ele faz podemos refazer nas nossas casuais e rankings do R6. Já está 1x4 para o Souls e o tempo está acabando, ou ele elimina todo mundo ou ele para o Plante. A BD, por outro lado, tinha o domínio do Bombe do Arsenal e foi lá que eles resolveram implantar. Com 10 segundos no relógio, parece que está tudo certo pra BD, só que o Souls não dá a cara. Ele tem completo controle sobre a situação, porque ele sabe que enquanto ele estiver vivo, ele pode parar o Plante a qualquer momento. Pra isso, ele vai se escondendo dentro do próprio Bombe. A única forma de matar ele é se avançasse e abrisse nele pelo armário, e ele sabe disso. E é assim que ele consegue eliminar um jogador por vez. Já que não está exposto por vários ângulos diferentes, fica mais fácil de você segurar um ângulo só. Isso é o que você deve fazer num clutch com o Echo. Se esconda, procura um lugar por onde você sabe que o inimigo vai ter que passar pra te pegar. Muitas vezes você vai ter que sentar ou deitar no chão, faça qualquer coisa, mas não se exponha. Deixa o inimigo correr atrás de você, fique com essa vantagem de Pixel pra você conseguir parar o Plante e repetir o que o Souls está fazendo aqui. É óbvio que o mérito do Souls é enorme nessa jogada, porque ele faz o que nós nos esquecemos de fazer, focar em parar o Plante com o Yokai. Buscar esse suspiro de tempo pra parar o Plante é fundamental quando você está jogando de Echo. Porém é necessário também destacar o demérito da equipe da BD. Em primeiro lugar, a Ike, o Bucky e a Nômade poderiam avançar mais rapidamente e de forma coordenada pra pinçar e eliminar o Echo. A própria Ike poderia até ter ido lá com o Plante pra auxiliar na busca dos Yokais e impedir que eles estivessem vivos pra atrapalhar bem na hora H. E uma pergunta que fica é por que a Nômade ficou lá na escada ferro marcando a porta dos arquivos? Será que o Vague estava esperando que o Echo desce a cara ao invés de puxar o drone? Do momento que o Souls vence a trocação contra o Live, o Vague teve 5 segundos pra rushar e eliminar o Souls. Talvez até se ele estivesse mais próximo daria certo. Mas pra sorte da Elevate, nenhuma dessas coisas aconteceu e a rodada foi vitoriosa pra eles, escapando da derrota nessa primeira rodada da Pro League. Gostaram da jogada onipresença do Souls? Bom, eu achei essa jogada impressionante. Nas palavras do próprio Meligeni, essa foi a jogada mais marcante que teve desde a estreia da Pro League nessa semana na NA e Europa também. E fica a dica aí pra vocês, se você estiver jogando de Echo, fique vivo até o final da rodada. Se você tiver o Yokai pronto pra ser utilizado, você tem que estar vivo pra utilizar ele apesar da desvantagem numérica, você vai poder ganhar o round. Então tenha sempre isso em mente, tá bom? E muito obrigado por terem ficado comigo até o final deste vídeo. Se inscreva aqui no canal, porque agora no ano de 2020 vai ter muita dica e muita novidade pra você aqui no canal. E como sempre, obrigado por terem ficado comigo, um grande abraço, fiquem com Deus e a gente se vê, é claro, no Rainbow Six Siege! E aí A? 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 E aí E aí E aí E aí Obrigado.